Luka, filho da atriz Cláudia Arraia de 56 anos e do ator Jarbas Homem de Belo de 53, nasceu na noite deste sábado 11 de fevereiro em São Paulo, com 48 centímetros e 2 quilos e 960 gramas. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, mãe e filho passam bem. Luka é o terceiro filho da atriz, que já é mãe de Enzo e Sofia, frutos do seu casamento com Edson Celulare. E é o primeiro de Jarbas. O casal tinha anunciado a gravidez em setembro do ano passado. Luka nasceu de cesariana. O casal chegou a fazer um tratamento especial com vários hormônios, que durou entre 5 e 6 semanas. Mas a gestação aconteceu de forma totalmente inesperada. Depois de tudo isso, com Cláudia descobrindo o bebê com quase 3 meses de gestação. O nome e o sexo do filho foi revelado ao vivo no programa Mais Você, em outubro do ano passado. Diversos famosos vibraram com a chegada do terceiro filho de Cláudia Arraia. Pai de primeira viagem, Jarbas acompanhou tudo de perto dentro da sala de parto. Ele disse não ter palavras para descrever o sentimento de ver o filho nascer.